Obrigado. 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 chão roi Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! . 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 ém e aí 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 É Mas o tempo está ok, está lento, mas é muito bom. Muito bom, meus irmãos, dois, três pôs. Um, dois, três pôs. Não, 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 não Gostei o queijo O queijo O queijo noce É um gosto Um a beber tia É um a beber . Força A 3 cân Você tem o queijo Vamos nos putos Vamos nos com todos Bom da É, eu. Nós, eu sou um o que você pode fazer. Como como um para o Pai doãn. Como um para o Pai doãn. Você vai para a Pai doãn. Eu vou dar um para o Pai doãn. Mas eu vou dar um para o Pai doãn. Agora eu vou dar um para o Pai doãn. Um para o pão. Um para o pão. a é um pouco atenção eu acho que eu sinto um pouco é é eu não sei não sei é é é O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?